Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, já faz bastante tempo que fomos expurgados até dos jogos de futebol. E dessa vez eu estou aqui com o eFootball 2025. Vamos estar testando para ver se melhorou pelo menos a gameplay, já que a Konami desistiu de trazer um jogo de futebol completo para a gente. Eu peço mais uma vez, encarecidamente, para que você se inscreva no canal. É muito importante para mim, o canal finalmente passou de 213 mil inscritos. Então dá essa moral aí, dá o like se você gostar do vídeo. E vamos jogar aqui e bater um papo sobre o novo eFootball 2025, beleza? Me segue aí também nas redes sociais, entra no grupo aí do poderoso PlayStation 5 Pro, caso você tenha interesse e vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Então vamos lá pessoal, já estou aqui na tela de escolher os nossos times. Tem aqui América do Sul, Liga Colombiana, Liga Brasileira, Liga Chilena, seleções da América do Sul. Na Liga Brasileira a gente tem alguns times que eu não sei, sinceramente, se eles estão com o uniforme, com tudo direitinho. A gente pode até dar uma testada nisso. Mas por enquanto eu vou colocar aqui um time da Oceania, da Liga Japonesa, para a gente ver como está. Vamos botar o Kashima Heysol contra algum time da Europa que esteja licenciado. Internacional de Milano, eu sei que está licenciado. Beleza. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos estádios. A gente tem o Sports Park, Coliseu de los Esportes, Rose Park, Martigal, Borg Station, Estadio de Iore, Estadio del Novo Triunfo, Scorpio. Esse aqui parece bonito, né? O Scorpio. O E-Football, né? Aquele mais feio de todos. Saitama, que é feio também. La Bomba. La Bomba é legal, né? Vamos jogar em La Bomba? Eu gosto sempre de jogar nesse daqui, que é o mais bonito, né? Que é o único que tem no Emirates Stadium. É o único que tem campo bonito no jogo. Por incrível que pareça. The Swiss Stadium, San Siro, Johan Cruyff Arena. Esse aqui eu nunca joguei nesse, não. Ela Volcan, vamos ver. Bom, vamos jogar aqui no Beira Rio, ó. Morumbi, Morumbi escurão também. Vamos lá, vamos jogar no La Bomba, né? Vamos ver se ficou maneiro o La Bomba. Ah, Valta, mas não tem nada a ver o time jogando aí no La Bomba? Ah, tudo bem, cara. Clima bom, escovoso. Na grama normal, campo molhado. É esse que eu quero. Beleza. Configurações, jogabilidade. Vou deixar aqui no... Vou deixar no crack aqui, porque a gente vai estar trocando uma ideia, né? É... Lesões ligadas, ok. Regras. Agora, finalmente, eles liberaram isso aqui, né? 10 minutos, 11 minutos. É difícil, né, cara? E as bolas, a gente tem várias bolotas novas, né? Porque tinha uma época aí que as bolotas estavam todas... É... Você não podia mais escolher a bolota que você ia jogar, né? Então, vamos lá. Tá bom o meu uniforme. Não dá pra gente ver aqui o short, né? Pra não conseguir entender essa merda. Mas, beleza. Desculpa aí o palavrão, galera. Plano de jogo. Meu time é todo feio, né? Como sempre. Cheio de japonês. Japonês tudo igual. Não tem ninguém conhecido aqui, pra gente poder fazer uma graça. Né? Então, é isso mesmo. O time deles tem lá o Taro. E um monte de jogador aí de segunda divisão. Vamos lá. Bom, pessoal. O jogo tem uma nova assistência nos controles, que promete deixar o jogo mais dinâmico. Então, a gente vai estar testando essa assistência. Beleza? É... Parece que ela controla a força, a direção, alguma coisa assim. E também os dribles, pra o jogador não fazer coisas doidas. Vocês sabem que eu prefiro jogar no manual sempre. Mas a gente vai estar testando aqui essa assistência um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Bom. É... É... Eu vou reiniciar isso aqui, porque esse campo tá horrível. Sinto muito, galera. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Tentei acertar aqui o brilho e o contraste. Mas, ainda assim, o campo me parece aceso. Né? Mas, vamos jogar aqui, né? A câmera é estádio personalizada. O jogo ainda não te dá a opção de personalizar a câmera aérea. Então, isso aqui é o que temos de melhor. Beleza? Eu vou, batendo um papo com vocês, mas também vou prestar um pouquinho de atenção aqui no jogo. Pra gente não tomar uma goleada humilhante. Bom, dá pra perceber aqui, já nessa assistência, que os passes são um pouco mais lentos do que eu gostaria, né? Beleza. Beleza. Ah, é... É muito... Porra. Gol. Tchihan! Tchihan! Não tá parecendo até o Jon Jon, esse Tchihan. Aí, meu jogador é... Metal Gear total, né? Os jogadores continuam do mesmo tamanho ali? Não, né? Cara, o campo tá muito aceso. Tá muito estranho. Beleza, ó. Tem muito tempo que eu não jogo. O PES, né? Mas... Os domínios... Parece, então, um pouquinho mais rápido mesmo, mano. Um pouquinho mais... Automatic, né? Passe totalmente automático. E o chute... Porra, de primeira também é automático. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa... Aí, vamos botar o controle do jogo manual. Isso aqui, assistência desligada, essa caceta. Nível de passe 1, 2, 3 e 4. Chute básico manual. É isso, né? Acho que é isso. Agora a gente começa a errar tudo. O controle de bola do jogo... Parece que tá bacana também, né? Agora, o foda de você jogar esse jogo aqui é você optar... É... Você vai ter que jogar aquele jogo... Aquele modo online, que é uma porra, né? Também. Ó, como é que a gente consegue dar o passe mais rápido. Até que o maluco... Entrou na frente ali. Viu como é que tá maneiro os domínios? Tem alguns domínios que são novos. Cara, por que que esse campo tá aceso desse jeito, maluco? A Konami, ela desistiu de fazer um jogo de futebol... Pra... Pra botar a pobritude combando na... Nesse jogo aqui no celular. Vocês já viram quantas visualizações tem esse jogo no celular... Aí na... No YouTube, cara. Uma porrada de canal do submundo. Pô, a feia pra c... Tudo esticado que os caras gravam. Então, o jogo... O jogo em si... Ele tá... Tá jogável, cara. Tá ok. Tá... O controle tá muito responsivo. Né? Não tenho visto os jogadores mongolando tanto aqui. Olha lá. O domínio... O domínio é uma coisa que o FIFA não tem, né, cara? E faz toda a diferença. Vamos ver os dribles, né? Eu não... Não lembro também como é que faz os dribles. Deu na frente. Linda bola. Coloque aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo. Já deixa o like aí. Se a Konami, pelo menos, tivesse colocado amistoso. 11 contra 11. Já seria... Perfeito pra mim. Porque a gente brincaria todo mundo junto, né? No canal. É, eu não sei se dá pra gente botar aqui o amistoso, né? Um contra o outro. Provavelmente até deve dar. Ai. Ah, que preparação foi essa pra cruzar, hein? Bom, é... O jogo não mudou, né? Ele tá mais polido. Ele tá mais polido só, principalmente, na jogabilidade. Eu tô... Pelo menos eu tô sentindo isso. Né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou reiniciar aqui e botar em outro estádio. E também botar... Ao defender, pressione a LT. Tá bom. E também botar outro time. Pra gente ver um time brasileiro, por exemplo. Vamos lá, galera. Botei Vasco e Botafogo. A gente vê ali que os jogadores, eles têm os nomes. Né? Mas... Tem o Paê, ó. O Paê tem a face. O Paê, o Léo... Vamos ver se tem a face no jogo mesmo, né? Everett Horrível. O Botafogo tem um tiquinho que tem a face. Terrível, né? Bom, vamos ver como é que tá aqui. E aí a gente... Até reinicia de novo pra... Porque isso aqui é... Até que não tá tão feio as faces, não, né? Não conhece ninguém do Vasco mesmo. Quem joga no Vasco? Ninguém quer jogar mais no Vasco. Lembra daquele goleiro que usava mais? Que era pra ninguém saber que ele jogava no Vasco? Vamos lá. Bom, esse campo aqui tá feio. Né? A Konami não sabe fazer campo. Mas pelo menos não tá aceso. Tá lá na frente. Isso, garoto. Olha lá como é que tá natural os combates, viu? Overett já abriu aqui. No Marlon. Olha o Pae tocou pra trás. Aí o Pae tá maneiro. Tá até com o cabelinho de Pae. Olha o Pae. Pae, ele é muito habilidoso. Porra, Pae. Que passe foi esse, filho? Queimei o Pae, mano. Tipo assim, cara. A Konami podia ver os caras que fazem o Bomba Patch aqui, né? Porra. Trabalho que os caras fazem é absurdo. Opa aí. Que maneiro ali, ó. Porra. Quem é esse aí? Tem até japonês no Botafogo, mano. Quem é esse? Ah, o Leo Jardim tem a face, ó. Quero saber quem foi que fez ali o gol. Bom, os uniformes estão bacanas, né? Uma pena que não tenha a face dos jogadores. Cara, o controle do jogo... Tá muito bom, cara. No manual aqui. As táticas, tipo assim, fazer o jogador se aproximar. Isso acabou tudo, né, cara? Pae. Que isso, Pae. Ele é muito habilidoso, Pae. Já abriu essa bola. Vai fazer o lançamento. Verrete, dominou. Tá vendo? A... A corrida. A corrida pra você fazer o drible. Tá bacana, cara. É claro que depois você joga também. Você vê que todos os problemas de sempre... Estão lá. E quando você vai jogar online também é uma desgraceira, né? Mas... Pae. Já girou. Pae, ele é muito liso. Ah. Siquinho Suárez. Beleza. Já tomei. Linda bola. Pae. Ai, não... Não viu, cara. Pae. Tentou botar no Verrete. Linda bola, pô. O Verrete não podia ter a... Da face, Konami. O Fluminense tá doido pra comprar esse Verrete. Esperar o Vasco cair pra segunda divisão de novo? O Fluminense tá doido. O Fluminense tá doido de novo. O Fluminense tá doido de novo. O Fluminense tá doido de novo. Vamos lá. Pô, jogadora pra chegar cruzando, filho. Meu Deus. Eu tô com o Fluminense. Eu tô com o Fluminense. Pô, da senha. Pô, da senha. Mesma narração também de sempre. Isso, dá a bola ali no prae. Verrete. Que enfiada de bola linda. Olha quem vem entrando ali, praeiro. O que é isso? Ele deixou a bola passar. Real demais esse time do Vasco. Tem Real Madrid chamar time tudo aqui, né? Não sei como é que é os jogadores. Mas depois a gente bota aqui Real Madrid chamar time versus alguém. Um Mbappé. O que é isso? Ele deu uma linda bola pro Pae. Que o Pae não consegue correr. Pae. Ah, Pae. Presta atenção no serviço, meu garoto. Ih, ai. Eu não tô entendendo porque o jogo tá com esse... Bloom. Não sei se o... Porra, agora foi o Chiquinho. Vamos ver a face do Chiquinho. É, ok. É um Metal Gear bem feito, né? O Francisco Oco. O Francisco Oco tá lá sempre filho na torcida pelo fogão. Bom, beleza. Vai acabar esse aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a final do Mundial. Flamengo versus Real Madrid chamar Tinho. Então vamos lá, galera. Madrid chamar Tinho versus Flamengo. Bom, vamos botar essa roupa horrível aqui, né? Do Real Madrid. Fazer o quê? Vamos ver aqui os jogadores que a gente tem. Malvadeza, Mbappé, Rodrigo. Ataque titular do Real Madrid que não fez gol no goleiro reserva do Botafogo. Luka Modrinho. Vamos botar o Modrinho pra jogar. Dani Ceballos. Valverde. Vamos botar ele aqui. Tá bom. Tá. Tira os Toshamane. Camavinga. Camavinga é bacana, né? Camavinga é bacana. Vamos botar o... Depois a gente bota o Hendrik. É maneiro o Hendrik, mano. Bob, você vira o Vinícius Júnior e o Rodrigo zoando ele falando do Bob? Vamos lá, hein, galera. Kuruchikawa. Vamos lá, hein. Mengão versus Real Madrid chamar Tinhos. Dani Carvalhar. Esse aqui foi o Mundial que não teve, né? Os caras podiam dar pelo menos uma... De chavada nesse uniforme do Real, né? O Malvadeza. O que é isso, Malvadeza? O Milio Flamengo na Malvadeza. O Modric no pés é grandão, né? Estranho ele, cara. Grande e magro. Olha lá. Ó, o Verde. É da militância. É essas paradas que são fodas. De vez em quando o cara buga, a bola passa por dentro de tudo. M. Mbappé. Mbappé. Vamos ver se ele consegue. É o Pedro não tá jogando, não? Malva. M. cruzou no M. Ó o Rodraigo. Raio. O FIFA colocou uma parada do movimento das roupas, né? Que ficou bacana. O FIFA melhorou algumas coisas do 25, pelo que eu vi. Mas ele continua... Com os mesmos... Domínios de bizonhos, né? Ó o Rodraigo também. Grandão. Estranhaço. É porque eles ficam aqui embaixo, né? E dá essa impressão de que o jogador é maior. M. 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 Isso, M. Não, o Flamengo não tem ninguém não, cara. O nome dos caras? Que porra de nome são esses, cara? Carabaharu. Isso, calma. Porra, esse aí é o Flamengo falso, cara. Deixou só botar o nome dos... Deixou botar só o uniforme. Os jogadores não. O jogador é o jogador da base. Ah lá, e continua brilhoso. O gramado, sei lá, os jogadores. Dá lá na frente. Isso. Calma. Malva. Olha a malva. Ele é muito malvado. Eu não tinha visto lá no menu que o Flamengo não tinha os jogadores. Meu, miro umas carenhas. Ah, é malva deles é igualzinho. Não ganha um. Pô, cara. É muito zoado, né? Não ter o... Os times, cara. Pô, 2024, filho. 2024. Não tem o uniforme do Real Madrid, cara. Porra. Tipo assim, tem o Messi no jogo, que é o garoto propaganda da parada, mas não tem o time do Messi. M. M. Ah, é golaço. Malva. É, você jogar sem os uniformes e tal, sem o time, fica bem zoado, né? Eu procurei aqui, não tem o time do Ney. Olha ele, M. Apareceu uma barra azul ali, que eu não sei o que significa. Eu bati colocado. Vamos ver como é que fica aquela minha câmera. Só esses minutinhos aí finais. Caralho, essa câmera é estúpida, cara. Porra, ela seria uma câmera tão boa. Tão boa. Mas é um... O Konami só deve ter retardado trabalhando lá dentro, cara. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Os caras não conseguem fazer uma câmera dessa daqui dinâmica. Ou então, simplesmente faz aquela câmera que eu botava no mod, né? Cara, olha. E caralho. Roberto Brum. O jogo não tem uma iluminação... Boa, cara. O PES, ele tem... O FIFA, ele tem a iluminação perfeita, né? A atmosfera dos estádios ficou, pô, incrível. Ó, essa câmera aqui é muito boa. Bora, malva. Bora, malva. Toca no M. Ó o M. Vê o raio passando, M. Calma. Bateu pra fora. É uma pena, né, cara? Que essa câmera aqui não... Difícil demais, cara. Difícil demais, galera. Desentortar mais aqui a câmera. Acho que ficou estranho, né? Não, tá certo. Os mods de câmera não funcionam mais no jogo, né? Teve até uma versão que funcionou, mas... Depois os caras cheiraram. Quase que o M tomou. Carabaharu. Carabaharu. Ó o M. Já abortou na corrida. É bom o cor. Tu pega o Mbappé, tu quer correr igual um maluco. Ó. O M não tá ganhando um maluco. Olha aí. O M não tá ganhando um maluco, olha aí do... Abrimos. E no batão. É... O que é isso, M. O que é isso, M? No canto? A bola... Vamos ver o Drill. Ah. Botou na corrida mesmo, né? Aquela parada, cara. Tem que jogar mais. Jogar aquele modo online é uma f*** daquilo. Comprou no jogador. Olha lá o Drillzinho, viu? Olha o M de novo. Tentou botar na frente de uma alva. Olha o M. 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 Ele é fominha, paca. Ah, vamos botar o Hendrick. Vamos tirar o Rodrigo. E botar o Hendrick 77. Vamos ver a face dele. Acho que tem face, hein? Substituição no campo. Número 11, Rodrigo. Vindo para o rejeitamento é o número 16. M. Ai, tem face, cara. Maneiro. Maneiro. Só tá magro, né? Ele é... Fortão, né? O Hendrick. Tá explicando ali que situações que causam chute errado. E tipo assim, toda vez que eu jogo com um time muito forte, no pés e tal, eu acabo botando os jogadores pra correr demais, sei lá. Eu não gosto de jogar com um time bom. Eu acho que o jogo fica muito rápido. Esse cara... O goleiro continua a mesma coisa. O goleiro continua a mesma coisa. O Flamengo. O Flamengo. O Hendrick. Ai, maneiro protegendo a bola, viu? O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo melhorou no jogo. Que isso Bora malva Bora malva Bora malva Demorou pra c****** Cara, se tivesse A câmera que eu gostava Que eu botava, né, no jogo Seria Já mudaria 80% Porque, pô, a câmera que eu Que eu gostava Ela escondia os defeitos dos jogadores Os movimentos que pareciam que ficavam um pouco melhor Porque ficava demais de longe E o jogo Consequentemente ficava mais Caraca Os caras batendo cabeça ali E o jogo ficava mais legal, né Procura aí, a câmera do pé de 2021 Que eu botei Que o jogo é River Plate contra Não lembro quem O Real não teme o campo Tá acabando o jogo já, né Ai, tentei dar Então, galera Acabou É isso aí É, eu acho que o jogo Melhora um pouquinho Os caras botam umas paradas no jogo Bizonhas, né Em vez de se preocupar com tantas outras Como, por exemplo Por que diabos A gente não pode editar as câmeras Livremente Galera, eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Do eFootball2025 E é isso aí É nóis Tamo junto Um grande abraço Até a próxima Fui